Uma explosão numa fábrica de tequila, no México, deixou pelo menos cinco mortos e dois feridos. A fábrica, no estado de Jalisco, ficou em chamas e os bombeiros foram chamados para conter o fogo. A área precisou ser isolada. Um dos reservatórios da bebida, com 219 mil litros de tequila, pegou fogo e explodiu. Outros três reservatórios também foram atingidos. Ainda não se sabe o que causou o acidente.